Esse é um sonho nosso, um sonho verdadeiro Daquele imaginário dos quebrada maloqueiro De ver o mundo lá de cima, um bagulho mil grau Em oposição se torcendo, os bico passa mal Nós merece o melhor parça, o mundo é nosso Só vai sentar no avião quem tava com nós no destroço Não vou esquecer do tempo, que nós não tinha nada E a classe média é culpada, bem longe da quebrada Vivemos pobreza, desigualdade, várias tretas Mas decidimos mudar o mundo com uma caneta E os que queria ver, nós no sistema penal Entrei só pra dar aula, os perreco é tchau Cê quer ver os pobre amarrado na merda? Abre teu olho aí boyzão, eu vou tomar o que cê herda Um salve dona Silvia, cê é rainha É por você que hoje eu cruzo o mundo com essas linhas É da quebrada pro mundo, um sonho vagabundo Cruzando o mapa sem esquecer que sou oriundo De uma favela mesmo, se depender de nós Nós cruza o mundo e toma tudo desses boy vai É da quebrada pro mundo, um sonho vagabundo Cruzando o mapa sem esquecer que sou oriundo De uma favela mesmo, se depender de nós Nós cruza o mundo e toma tudo desses boy vai Se prosperar é a meta, mas a barreira é física Acredite, vai lutar, seja a meta física Do seu sonho, do seu corre, da sua própria paixão Não tem como te algemar, seus pés não tocam o chão, entendeu? O mundo é nosso, parceria, escreve essa no busão Cruz avião da correria, quem sabe que plantando Que se colhe meu chegado, semeia o amor e a fé Sem tempo provo babado, o nosso corre é a regra Jamais a exceção, e que se possa voar Quebrar barreira, irmão, irmã Nosso sorriso é a vacina, se for matar é de saudade Chega de chacina, os sonhadores sempre vão deixar recalque Por isso mesmo eu digo, se fortaleça Coloque no seu peito só as coisas boas E não esqueça de onde veio, não importa o que aconteça É da quebrada pro mundo, um sonho vagabundo Cruzando o mapa sem esquecer que sou oriundo De uma favela mesmo, se depender de nós Nós cruza o mundo e toma tudo desses boy, vai É da quebrada pro mundo, um sonho vagabundo Cruzando o mapa sem esquecer que sou oriundo De uma favela mesmo, se depender de nós Nós cruza o mundo e toma tudo desses boy, vai Eita, eu até te entendo, tia, que cê é meio racista e tal Cê não gosta de ver uns neguinhos que nem nós entrando no avião Mas, é o seguinte O mundo é nosso, né? Ninguém vai conseguir colocar barreira na nossa mente, no nosso coração Então dá licença aqui que eu tô entrando no voo, certo? O mundo é seu, né? O mundo é seu, né? É o seu celular E se levando, é meu coração Obrigado.